Música Alberto, estou com os explosivos. Maravilha! Excelente! O que você está esperando? Volta logo! Aqui vou eu. 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 O que é que está de boa voltando para cá? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?